Olá, olá, boa tarde, vamos começar a falar um pouco da Plony Conference 2022, nossa, assim, vocês na transmissão, honra, Cleiton entre nós, vamos lá falar um pouco da Plony Conference 2022, primeira coisa, todos os vídeos estão online, então toda vez que eu citar algum vídeo ou citar alguma pessoa, vocês conseguem entrar no canal do Plony CMS no YouTube e verem as apresentações, tá? Vou começar com, essa apresentação é quase uma versão do keynote que eu dei, onde a primeira coisa que eu falava, olha, boas-vindas a Plony Conference 2022, ela foi realizada em Namur, na Bélgica. Uma anedota sobre Plony Conference, a gente costuma fazer um trabalho para a seleção de locais, no caso da, a gente começou com vários lugares, iam competir, né, isso no passado, então, só para dar um exemplo, 2011, São Paulo competiu contra São Francisco, São Francisco ganhou por três votos e tinha um processo para a escolha do local. Ultimamente, quando a comunidade vai ficando mais velha, a gente entende, democracia é super importante, mas tem uma coisa mais legal, que é a gente ter um tempo limitado de vida e a gente quer conhecer o mundo. Então, o que a gente tem feito, brincadeiras à parte, é assim, é convencer os amigos que moram em lugares legais, é organizarem uma conferência. E a gente queria ir para a Bélgica, primeiro eles têm uma iniciativa muito similar lá ao Interlegis, a gente queria ir para lá, eles estão na comunidade há muitos e muitos anos e falaram, olha, seria legal se eles organizassem. E eles se candidataram para organizar a Plony Conference 2019. Nos últimos, assim, nos últimos minutos, eles falaram, putz, a gente não consegue para 2019, vamos para 2020. Então, 2019, a gente foi para a Itália. Aí, 2020, o que aconteceu? Pois é, cancelamos o ano, aí cancelamos o ano seguinte e a gente tinha feito já a brincadeira que se tivesse que cancelar o terceiro ano em seguida, era um sinal de que a gente não deveria fazer uma conferência ali. Não é toda uma pandemia global, mas era alguma coisa ruim. Mas a gente teve a conferência, foi ótima, ela foi organizada por duas empresas, principalmente pela Imio, que é, como eu disse, é o equivalente do Interlegis lá. Então, eles oferecem soluções de câmaras legislativas para os municípios da Valônia, que é uma das regiões da Bélgica, e a Finitic, que é uma das principais empresas desenvolvimento do Plony na Bélgica e na Europa. E, antes de mais nada, isso daqui, assim, principalmente para quem não é parte, o pessoal que não vê as nossas apresentações com certa frequência, eu gosto de fazer essa divisão. A gente tem um problema de nomenclatura no Plony. O Plony nasceu como um CMS. Aliás, o Plony nasceu como uma banda de música eletrônica, aí, dois desenvolvedores, um noroguês e um americano, gostavam disso e fizeram um CMS com esse nome. Só que a realidade é que todo mundo conhece o Plony CMS, várias versões, sendo usado aqui no Brasil por sites de governo faz muito tempo, grandes portais de notícias também, há um bom tempo. Mas o Plony também é uma comunidade e o Plony também é uma fundação. Eu comecei hoje aqui no Plony Simpósio falando do software. Olha, a gente está chegando na versão 6, está evoluindo, está indo super bem. E eu gostaria de fazer um agradecimento público às pessoas que fazem o Plony ser o que elas são. A gente tem um grupo de colaboradores bem grandes, daí, historicamente, é uma das fortalezas do Plony distribuído. Mas nós temos hoje um time de quatro pessoas, que é o Eric Steele, o Morit van Ries, o Timo Stolenberg e o Victor Fernandes de Alba, que são os responsáveis de fazerem releases do Plony, garantir que a gente tenha uma versão. Então, hoje mais cedo, quando eu falei, olha, vai sair o Plony RC1, 6.0 RC1, que saiu. Como isso funciona? O Victor é responsável por fazer um novo release do Volto. O Timo é responsável por fazer um novo release da REST API e de um pacote chamado Plony Volto. O Moritz é responsável por fazer o release de 190 pacotes diferentes. E o Eric é a pessoa que está coordenando todo esse esforço. Óbvio que existem mais pessoas, como eu disse, eu sou responsável pela imagem docker. Na verdade, eu tive que editar dois caracteres, apertar um botão e foi feito. Mas esse é um processo. Mas eles são as pessoas que estão na linha de frente. A gente está mudando a governança da comunidade agora para ter um... Isso daqui é uma novidade. Eu acho que a primeira vez está sendo falado de maneira pública e gravada. O Plony é composto de vários pedaços, inclusive do ZOOP. Vocês conhecem o ZOOP. E a gente vai mudar a estrutura agora para que o Eric Steele seja o grande coordenador de comunidade, dos desenvolvimentos de comunidade, onde a gente possa distribuir a responsabilidade de áreas do Plony, áreas do ZOOP, áreas de outros projetos que a gente tem adentro da comunidade para diversas pessoas. Por quê? Se você já trabalhou em um projeto... Quem é que é project manager ou gestor de projeto? Alguém? Ninguém? Gente do céu, que bom isso, hein? Uma das coisas mais difíceis quando você está fazendo gestão de projeto é o quê? É garantir que as pessoas se falem. E quando você faz isso numa escala global, com gente que fala idiomas diferentes, fica mais complicado. Então, a gente está indo agora como comunidade numa organização de... A gente vai ter um... O título ainda vai ser definido. A gente está pensando em usar Benevolent Dictator For Now, que é alguém que é um ditador benevolente, mas só por agora, para o Eric, para ele fazer o quê? Esse trabalho de fazer com que as pessoas se falem, organizar as coisas, conversar e fazer com que as coisas andem. E isso daqui abre inclusive possibilidades para várias pessoas aqui participarem de uma maneira mais ativa na comunidade. Mas, assim, primeiro, agradecimento a eles. São grandes amigos, são pessoas que eu falo diariamente. E, graças a eles, a gente tem o desenvolvimento do Plony. Mas, assim, eu vou falar agora de comunidade e vou falar de fundação. E, com isso, eu vou falar do que acontece em seguida. Primeiro, comunidade Plony, ela é uma comunidade global. Ela parte desse princípio. Se você entrar no Discord do Plony, qualquer hora do dia vai ter alguém ali falando alguma coisa. Tem algumas pessoas que a gente brinca que não dormem, tipo o Steve Peirce, que é aquele cara que falou em português, apesar dele não falar em português. Que ele está na costa oeste dos Estados Unidos e eu achei meio estranho o horário dele ali. Ele está mandando mensagem. Mas, é uma comunidade realmente open source. E, agora, eu vou fazer crítica a alguns projetos open source que não são open source, open source. Como, por exemplo, o Drupal e o WordPress. São projetos ótimos, tem comunidades ótimas. Mas, você tem uma empresa por trás. Se a empresa decidir, olha, agora essa solução, eu vou cobrar uma licença para você ter as funcionalidades premium, o que vai acontecer? Eles vão cobrar para ter a funcionalidade premium e ninguém vai discutir com eles. Acabou. Você não tem essa negociação. Aqui é uma comunidade open source, open source, para o bem e para o mal. Para o bem, você pode ir lá, ter sua voz ouvida, colocar suas opiniões. Para o mal, você pode ir lá, ter sua voz ouvida e colocar suas opiniões. Por que isso? Eu brinco. Porque a responsabilidade de evoluir o Plone é da comunidade. Ok? E é uma coisa do tipo, que eu costumo falar principalmente para os meninos ali do TSE, vocês têm alguns dos maiores projetos Plone do mundo. Se vocês não falam que vocês têm os maiores projetos Plone do mundo, ninguém vai saber. Se você usa o Plone na sua organização, ah, eu não tenho como colaborar. Ok, compartilha os desafios, compartilha a dor de cabeça que você tem. A hora que você faz isso, o resto da comunidade está atenta à sua necessidade. A gente cometeu como comunidade um grande erro, comunidade brasileira um grande erro no 2008, 2009. A Rafa lembra disso. Quando a gente estava fazendo o nosso arroz com feijão aqui, fazendo milhares de projetos, todo mundo feliz, e a gente não percebeu que estava vindo um negócio chamado Plone 3, que era muito diferente do que era o Plone 2. E várias pessoas da comunidade falaram, ah, não dá, não vou me adaptar e vou ficar no Plone 2. Por quê? Porque o pessoal não me ouve. Mas você falou, não. Então ficou difícil. Esse é um erro que, assim, a gente não pode cometer mais. Ela é uma comunidade online. E eu vou usar uma frase que eu vou roubar de uma amiga, né, da Liz Leddy, que é o seguinte, algumas dessas pessoas são as primeiras pessoas que eu falo de manhã quando eu acordo e algumas pessoas da comunidade são as últimas pessoas que eu falo antes de dormir. São pessoas que estavam comigo na minha história de vida. São pessoas que, se eu precisar de alguma coisa, elas ajudam, elas fazem isso. Só é uma comunidade super coesa, apesar de ser online e global. Então, é assim, isso é uma coisa que vale a pena, para quem não conhece, vale a pena participar. Começa aí no Discord, começa a fazer, sabe, fazer perguntas. Você vai ver que essas pessoas, elas começam a lembrar seu nome, elas começam a se interessar pelo seu problema, elas começam a te oferecer soluções. porque faz parte do Espírito. Por outro lado, é uma comunidade multilingua. Então, é assim, você vai ter várias pessoas que falam inglês como segundo ou terceiro idioma e falam mal em inglês. É normal, ninguém passa vergonha, você não vai ter ninguém corrigindo seu inglês lá dentro. Nunca. O que você tem normalmente, as pessoas tentando entender o que você está falando. não, mas explica melhor e, assim, toda vez que você tiver dificuldade, procura alguém. Posso ser eu, pode ser o André, pode ser a Rafa, pode ser o Lucas, que já faz parte da comunidade para ajudar nessa tradução e explicar o problema. A gente existe para isso também, como comunidade. E essa comunidade me deu dois exemplos. E eu costumo citá-los sempre. Dornell, Estremer e Jean Ferri, hoje eles são nome de prêmio na PIB. Os dois foram mentores para mim na comunidade Plony. E eles tinham umas características que são especiais. E são coisas que eu trago para mim. De novo, a gente não precisa ter 50 aéricos. Assim como a gente não consegue ter cópia, clones de Dornell e Jean. Mas, assim, liderar, por exemplo, sabe? Vamos organizar uma Python Brasil? Vamos organizar uma Python Brasil. Vamos organizar uma conferência de Plony? Vamos. Ah, vai ser complicado, vai ser cansativo. Vai. Mas a gente tem que fazer. Ter generosidade com o próprio tempo. É fácil, e vocês vão ver isso, tá? Muita gente que você fala assim, ah, eu estou com esse problema. Tem gente que vai falar, olha, desculpa, eu não consigo te ajudar agora. Por quê? Vida. E Dornelles era um cara que parava o que ele estava fazendo. Ele falava, agora eu não consigo, daqui a duas horas eu arrumo um tempinho. Jean, mesma coisa. Quantas vezes eles não me ensinaram coisas, assim, eu me sentia chato. Mas você ser generoso com o seu próprio tempo é ótimo. Porque você ajuda alguém que pode ajudar outras pessoas no futuro. E a questão de ajudar as pessoas, inspirar pessoas. Na comunidade Plony Global a gente tem vários exemplos iguais. Eu cito os dois porque graças a eles eu estou lá. Graças a eles hoje eu converso com essas pessoas. Mas, assim, eu vou fazer aqui um depoimento de fé. Quando eu saí do Brasil, fui morar fora em 2014, 15, a comunidade Python era uma coisa, quando eu voltei era a outra. E, assim, isso aconteceu graças a pessoas como o Mário, aqui, ó. Oi. A Fernando Massanoli e outros. E, assim, eu gosto de citar eles porque foram as pessoas que eu via de fora aparecendo. O trabalho que vocês fizeram foi fabuloso e hoje o negócio é muito maior do que jamais foi. E é muito mais diverso e muito mais inclusivo. E é uma inspiração para a comunidade Plony Mundial. Mas, assim, nem todo mundo vem aqui na frente, faz o papel de, como se diz, líder de torcida. A primeira coisa que eu peço para vocês é, se vocês têm uma dúvida, perguntem. Aonde? Aproveita, vai no comunidade.plony.org e faz uma pergunta ali. Porque, a hora que você faz uma pergunta, alguém vem responder. E, detalhe, não existe pergunta idiota. Existem algumas pessoas que são idiotas na hora de responder, mas a gente enquadra elas. E eu, na conferência de Plony, nesse momento, eu falei assim, olha, um dos grandes exemplos para mim é um cara que eu sei que, tecnicamente, é muito melhor que eu, ele faz perguntas nesse fórum que eu falo assim, nossa, eu sei a resposta, você deveria saber. Eu penso. E eu vejo lá o Andreas Young, quem é mais velho de comunidade, o Mac Yette. Você vê algumas pessoas até riem, assim, meio nervosas, porque ele é conhecido por ser uma pessoa estúpida no dia a dia. Mas ele é uma figura fantástica quando você conversa com ele e depois ele fica amável. Mas, vira e mexe, ele faz umas perguntas assim, tipo, eu estou com esse problema. Aí, dois minutos depois, ele responde, ah, a resposta era isso. E quantas vezes eu já não trombei com um problema, eu vou lá no Google, caio numa pergunta que tem a resposta dele. Faça a pergunta, se você sabe uma resposta, responda, coloque exemplos e por aí vai. Aqui, citar o Steve Pierce. Ele, aliás, agora ele deveria estar dormindo, né, nesse momento. Mas, assim, eu vou citar ele e a Kátia, que são as pessoas que estão liderando o esforço de documentação do Plone. Documentar software é difícil. Por que é difícil? Primeiro, porque muda com uma certa frequência. Segundo, porque a gente não tem ninguém dedicado a só fazer isso. Quem documenta as coisas no Plone são as pessoas que estão escrevendo o código. Eles funcionam mais para acertar normas e falar, olha, vamos implementar. E tem uma coisa que o Steve falou e eu gostaria de compartilhar aqui é, putz, eu não sei inglês. Documento que você sabe em português, ele usa o Google Translate e faz o negócio acontecer. O recado aqui é, ajude em documentação. E ajudar em documentação não é só, ah, como eu resolvo esse problema técnico gigante, mas, exemplo, como eu faço o deploy, ou como eu faço um backup. Ou, olha, tem uma configuração de performance que é muito melhor para esse tipo de caso de uso. Na hora que você documenta isso, mais pessoas vêm, outras pessoas podem ajudar e você aprende junto. Além disso, traduzam melhor a tradução. Quem aqui já ajudou na tradução do Plone? Você, eu sei. Vocês dois, eu sei. A Rafa, eu sei. Eu fiz. Gente, essa é uma coisa assim, é rápido. Ok? Não hoje, a gente não vai ter isso aqui, por uma questão de tempo, mas a gente topa fazer, no começo do ano que vem, um sprint para explicar como faz tradução. É uma coisa assim, é o sprint que vai ser o sprint mais rápido do mundo, que demora 20 minutos para a gente explicar como faz tradução, e a gente pode passar o resto do dia discutindo como traduzir melhor. Porque tradução do Plone, historicamente, era um ponto positivo. Tá certo? E, assim, agora é hora de mostrar como nem tudo são flores. O Plone é traduzido no back-end, na interface clássica, para 40 idiomas. Alguns idiomas têm uma cobertura e uma qualidade de tradução muito boa. Por exemplo, português tem uma tradução muito boa. Alemão, espanhol, obviamente o inglês. Basco, euskara, francês, holandês. Ok. As outras, é assim, só se alguém tem a necessidade de ir lá e traduzir. Aí a pergunta é, por que as pessoas não traduzem? Porque, normalmente, as pessoas que desenvolvem código, elas se comunicam também em inglês. Então, para elas, a interface funciona. Então, é muito difícil a gente ter pessoas entrando para a tradução. Quando a gente implementou o volto, o que aconteceu? Português, inglês, basco, francês, alemão, italiano, eu esqueci italiano a primeira vez, e romeno. Essas estão todas lá em cima. Está tudo traduzido, está 97%, coisa do gênero. Por quê? Porque as pessoas no cor do Plone falam esses idiomas. Eu acho que japonês também está bem atualizado. Outros idiomas, nem tanto. Agora, isso daí é matemático. Olhar o número de strings que não estão traduzidos. Agora vem a parte do... Então, toda vez que eu uso a interface do Plone em português, eu tenho arrepios. Por quê? A gente traduziu a mesma coisa de formas diferentes. Tem traduções que eu olho. Quem traduziu isso? Traduziu em 2008. De lá para cá, a gente teve uma série de pequenas mudanças. Então, vale a pena você perder um tempo. Você está olhando a interface do Plone e fala, pô, está até errado. Documento. Nessa tela, isso daqui está errado. E aí, na pior das hipóteses, vamos trocar uma ideia. Vamos fazer um esforço para fazer essas traduções. Além disso, uma coisa que a gente sofre, e aqui eu estou fazendo o merchan da Ana, essa apresentação, o designer da Ana, o logo, todas as imagens que vocês estão vendo aqui, são da Ana. A Ana é uma pessoa que o Gouveia me apresentou durante o Engitech. Ela é uma designer, estava precisando de clientes. Aliás, ela continua precisando de clientes. Se alguém precisa de bons designers, é só falar. E, assim, a comunidade está pagando um dinheirinho para ela todo mês para ela ajudar a gente. Se vocês têm designers, se vocês conhecem designers, esse é um qualquer de Aquiles do Plone. E a gente não está falando de design para fazer o web design. Estamos falando de design para fazer apresentação, para fazer imagens, para tirar, para criar logo novo para pequenos projetos e coisas assim. Há alguns anos, faz alguns anos, que a gente depende fortemente de uma empresa italiana chamada Red Turtle, que eles têm a Irene, que é uma designer fabulosa, para fazer banner para a gente mostrar em evento. Agora a gente tem a Irene e a Ana. A gente precisa de mais gente. É o tipo de recurso que não aparece naturalmente dentro de uma comunidade de software livre. Portanto, se vocês tiverem alguém, por favor. Além disso, compartilha conhecimento. Vem aqui, dê uma palestra. Ah, mas eu não tenho nada para mostrar. Eu garanto que se você tem um site Plone que é usado por cinco pessoas, você já tem experiência suficiente para falar. Se você baixou o Plone e apanhou para instalar, mais experiência ainda. Por aí vai. A gente sofre, de novo, com o problema de putz, mas para falar na conferência tem que ser em inglês. Fato. Mas para falar aqui pode ser em português. E não precisa ser português bom, pode ser português ruim, como o meu, vocês estão vendo aqui. Eu estou me esforçando para achar as palavras. Uma coisa que, quando a gente fala de diversidade, a gente precisa de pessoas com perfis diferentes. A gente não quer só desenvolvedores falando. A gente quer pessoas que façam a gestão do conteúdo. Eu quero o Cisadmin falando. Eu quero pessoas que tragam experiências diferentes das que a gente já tem. Isso daqui não pode ser nunca uma câmera de eco. Você tem que abrir para a discussão. Você tem que fazer a discussão acontecer. Além disso, óbvio, tudo isso, mas eu sou desenvolvedor. Então, aqui, inclusive, eu cito alguns nomes. E esses nomes, assim, na semana anterior à Plone Conference, estava preparando a apresentação. Eu recebo e-mail, toda vez que tem um pull request, alguma coisa no Plone. E aí eu vi, assim, alguém abriu um pull request e eu vi essas três pessoas comentando. O David Glick, que é um das lendas vivas do Plone, trabalha comigo na Kit Concept, mora em Seattle. O Alessandro Pisan, que trabalha para a empresa alemã chamada Cislab. Eles fazem, basicamente, intranet. Então, a intranet da Porsche, a intranet da Star Alliance, é mantida por essa empresa. E ele mora numa cidade chamada Ferrara, na Itália. E o Wesley Barroso, que é mais fácil a gente trazer uma Plone Conference para Belo Horizonte do que mover o Wesley para Brasília, para vir aqui. Ele costuma assistir essas apresentações. Então, oi, Wesley. Que é, hoje, o brasileiro que mais contribui com o Plone. É, assim, de longe. Não é pouco, de longe. Ele faz comentário, ele faz pull request, ele comenta em todos os pull requests em várias partes do Plone. E ele é um dos líderes de desenvolvimento do Cerpro quando a gente fala de Plone. E ele faz isso não só no horário de trabalho, ele faz isso depois de botar a filha para dormir, coisas do gênero. De novo, nem todo mundo tem como se diz, a capacidade técnica do Wesley, mas você pode falar eu estou com um bug. Isso já ajuda a comunidade enormemente. E você pode divulgar. aqui eu coloquei um podcast chamado The Plone Newsroom. Tá certo? Ele é feito pelo Philip Bauer, Philip Bauer, alemão, e o Fred Van Dyck, holandês. e basicamente eles fazem um podcast, que é muito melhor quando você vê em vídeo, que eles sentam, conversam e fazem quase como se fosse um resumo do mês do que aconteceu na comunidade de Plone. Para quem trabalha com Plone, é legal acompanhar. Se você conhece as pessoas envolvidas na comunidade de Plone, fica mais divertido ainda. Porque vira e mexe tem piadas. E, eu vou repetir a mesma piada que eu fiz no Keynote, que depois gerou uma consequência engraçada, se vocês olharem os vídeos. Que, assim, eu sou fã dos dois. Eles são ótimos desenvolvedores, são seres humanos fantásticos. E, desde o primeiro episódio, eu sempre fui citado em, assim, ao menos uma vez em todos os episódios. Eu falei assim, gente, o meu orgulho é estar lá assistindo de repente Erico. Aí eu falo, pô, beleza, mais uma vez. E ficou super divertido. Eu falei isso no Keynote. Aí eles tinham uma apresentação desse podcast que eles fizeram ao vivo e eles combinaram que eles iam fazer o quê? Não iam falar meu nome. Então eles falavam, então, presidente da Fundação Plone, aí eles chamaram o Rico Peca do marketing para falar e falou, aí chegou assim e falou, ah, nós estamos com um blocker aqui para lançar o novo Plone.org porque o Erico, ou seja, foi uma, falem mal, mas falem de mim, foi a única coisa que eu fui citado, fiquei super feliz ali. Mas assim, essa é uma coisa legal de acompanhar, porque eles vão falar assim, olha, você está fazendo migração? Ah, tem que fazer migração de cover? Quem aqui usa o cover? Collective cover? Ninguém? Ah, você, né, Rafa? O Júlio, você que usava também, meio que a forceps. Uma das coisas que as pessoas falam, ah, como é que eu faço migração? E aí os dois falaram, ah, eu já tive que migrar, eu também, eu tenho código, eu tenho código. E a gente está meio que pressionando eles para compartilhar. Mas eles são muito bons tecnicamente e eles acompanham as coisas que estão acontecendo no dia a dia. A gente precisa de alguém que faça a mesma coisa em português, tá certo? Então, se alguém quiser se voluntariar, muito bem-vindo. Aqui você tem uma outra coisa que é o Google Summer of Code, que, apesar de ter o nome Summer of Code, acontece no inverno aqui no Brasil. Essa é uma crítica à percepção do mundo que não existe abaixo do Equador. Mas, assim, é uma iniciativa do Google para fomentar a participação de estudantes universitários. Eu acho que agora não precisa ser mais universitário, mas, historicamente, estudantes universitários dentro de comunidades open source. Então, chega mais ou menos maio, junho, você tem um influxo de novos estudantes procurando projetos para eles participarem. Se eles participam no projeto, eles ganham, acho que, dois mil, três mil dólares e a pessoa que mentora eles ganha mais algum dinheirinho também. E isso é sempre alocado junto a uma organização como a comunidade Diploma. Esse ano, a gente teve seis participantes, dois deles existiram. Os quatro que terminaram foram o Buvan, o Avi, o Sahil e o Rohit. Vocês podem ver todos eles indianos. Isso foi uma coisa que a comunidade de desenvolvimento da Índia percebeu como uma oportunidade e se apropriou. Só que, assim, a comunidade brasileira pode fazer. Então, se vocês têm estagiários que trabalham com desenvolvimento e estão numa universidade, próximo Summer of Code peçam para eles se candidatarem. Para pessoas da comunidade, você pode se candidatar a mentorar. Esse ano, o Eric Brejot fez o papel de grande organizador do nosso lado. E tudo isso acontece com o apoio da fundação. A gente, só para explicar a lógica disso, a comunidade nasceu antes do software. Querendo ou não, o software é o projeto de duas pessoas, do Alan Runyon e do Alexander Lim. Então, a gente pode partir do princípio que a ordem das coisas é eu tenho uma comunidade que desenvolve um software. Agora, assim, é uma comunidade que desenvolve vários softwares e mantém outros softwares também. Após um certo tempo, foi a mesma coisa que a gente passou na Python Brasil, você chega numa situação em que você percebe eu não posso depender de pessoas específicas, porque pessoas têm decisões de vida, as pessoas podem mudar de projeto e por aí vai. Então, foi formada uma fundação nos Estados Unidos e somente uma entidade legal nos Estados Unidos que pode receber doações e tem toda uma série de regras. Foi criado em 2004, recebeu um aporte de, à época, eu acho que de 100 mil dólares da Computer Associates e desde então ela é a dona, ela tem a propriedade intelectual do código do Plony. Isso significa o quê? Quando você contribui para o Plony, você abre mão dos seus direitos autorais? Não, você cede a licença de uso. Nos Estados Unidos existe a possibilidade de você abrir mão dos direitos autorais, como na Alemanha não existe isso, a gente segue a regra mais ampla. Então, você cede o direito de uso para a gente, aí você também, tem a marca, que é o logo do Plony, o nome do Plony, todos os domínios possíveis, tudo isso fica debaixo da fundação. É uma entidade legal, ela provê estrutura de decisão, ela provê estrutura lógica. Ela garante também que o mercado possua livre concorrência. Em inglês, esse termo funciona muito mais, é muito mais bonito que assim, é Greenfield. Ela, a fundação garante que nenhuma empresa se torne dominante nesse mercado, leia-se, nenhuma empresa fale assim, eu sou a dona do Plony. O papel da fundação é igualar isso e garantir que todas as empresas tenham acesso ao mesmo tipo de possibilidades e que todos os membros da comunidade possam ter as suas próprias iniciativas. E um ponto importante é a voz oficial do Plony, tanto da comunidade como do software. Aí, a gente tem a questão de, isso daqui é, a gente usa esse slogan que é assim, a fundação existe para promover e proteger o Plony. Então, toda vez que tem uma ação de marketing, ela é coordenada pela fundação. Toda vez que a gente tem alguma, alguém tentando infringir direitos autorais do Plony, a gente vai agir, a gente vai chamar, vai contratar advogados e por aí vai. A ideia é que isso daqui, a fundação, ela garanta que a comunidade exista. A fundação é da onde apareceu o código de conduta, que depois foi adotado, por exemplo, aqui no Brasil na comunidade Python. Além disso, ela apoia a comunidade organizando eventos, mas como assim, a gente tem uma equipe para organizar? Não, não tem. O que a gente tem é, você tem pessoas na comunidade. Aqui eu tenho alguns exemplos do tipo, o ano passado a gente teve aqui, também no César de Delo Correia, o World Plony Day em Brasília, foi um evento pequeno. A gente teve o Engitech, onde a fundação Plony patrocinou o evento. Além disso, a fundação Plony patrocinou mais outros eventos de Python e de Open Source pelo mundo afora e também apoiou Sprints. Aqui eu tenho fotos de três, tem o Cerrado Sprint, foi quando o plony.org.br apareceu, tem ali embaixo na frente, naquela sala menos iluminada, é o Buchenschank Sprint, que aconteceu na Áustria em maio do ano passado, que focou no desenvolvimento do back-end do Plony. E aqui, esse dia de sol bonito com o Timo, o Mauriz e o Victor, e essa foto foi eu que tirei, então não preciso nem dar direitos autorais, foi em Bonn, no Beethoven Sprint. Os Sprints são atividades que servem para mover o desenvolvimento do Plony à frente. é o momento em que, ao invés da gente ficar se falando de todo mundo de maneira assíncrona, a gente se junta, conversa, foca e vamos todos em frente. Além disso, a fundação existe graças a uma base de membros e os membros são escolhidos com base em mérito, ou seja, participação na comunidade. E aqui a gente tem, o ano passado foi um dos anos mais prolíficos em termos de novos membros, a gente teve o Marcos Hilbert, Stefano Marchetti, Piero Nicoli, Giulia Ghisini, o Michael McFadden, Alessandro Pisa, eu vou pular os dois aqui só para a gente ter a salva de palmas, tem o Jorg Zell, o Nilesh Guilha, e aí eu queria pedir palmas para o Lucas Aquino e para a Rafaela, que fazem parte agora da Fundação Plony e tem direito a votar quando a gente tiver alguma votação, alguma eleição importante, e que eles foram reconhecidos pelo trabalho que eles têm feito com a comunidade ao longo do tempo. Isso é importante. Eu costumo dizer que participar da Fundação Plony tem duas, tem uma via de mão dupla. Uma é você pode influenciar no futuro da Fundação. Uma das últimas votações que a gente teve que não foi relacionada à eleição de conselho e coisa do gênero foi decisão se a gente iria mudar a licença de alguns componentes do Plony para a BSD. Aí você fala, nossa, por que isso? Porque é uma decisão importante que impacta como a gente cresce a comunidade e como os nossos softwares são usados daqui para frente. Isso foi uma eleição aberta a membros. Não querendo dar muitos spoilers, mas muito provavelmente a gente vai ter uma eleição, quase um plebiscito esse ano, para discutir dentro da comunidade, dentro dos membros, a imposição de limites de termos de mandato dos membros do conselho. Acho que o próximo slide é? Não, então volto aqui um. Que assim, eu vou falar do conselho, quando estiver falando eu explico, mas assim, a gente quer criar novos mecanismos de governança dentro da comunidade. Mas assim, os membros servem para garantir que a fundação vá numa direção correta, mas a comunidade é quem sustenta a fundação. Lembrando, a gente, a fundação Plony não ganha um centavo vendendo software. Se alguém falar, olha, você precisa fazer isso pagar para a fundação? Não. A fundação não ganha um centavo licenciando nada. O que a fundação ganha é com doação de empresas. Então, você tem ali um QR Code para patrocínio. Pô, agora é a hora que eu queria ver um monte de gente fazendo isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá, patrocínio de empresa e aqui você tem o patrocínio de pessoas físicas. Pessoas físicas é o apoio via GitHub sponsorship. Você pode doar, tipo, cinco dólares por mês que dá menos de 30 reais. Assim, não é nem o almoço que a gente teve hoje. Olha só. Mas você ajuda e esse dinheiro é revertido no quê? Patrocínio de eventos, patrocínio de sprints, uso desse dinheiro para promover a comunidade. E, assim, de novo, eu queria pedir uma salva de palmas para o meu amigo Lucas, que é um dos doadores já faz uns 10 anos. A Lian, muito bom. E a gente tem transparência, vocês podem olhar as contas da fundação, elas estão sempre disponíveis para vocês. E aí vem a parte do conselho. A fundação, como uma organização legal, com sede no... Esqueci o adjetivo que eles usam, mas no glorioso estado de Delaware, nos Estados Unidos, a gente tem que ter uma estrutura legal e a gente tem um conselho de administração. A gente chama de board, então vira e mexe e fala, ah, tem reunião do board. O conselho da fundação Plony, ele é formado por sete pessoas. Aqui a gente está... Tem uma pessoa que estava faltando, esse era o conselho do ano passado, e eu acho que... Estou tentando lembrar onde eu estava nesse dia. Mas assim, as reuniões acontecem a cada duas semanas, quinta-feira, mais ou menos às cinco da tarde do Brasil. Você não precisa ser membro da fundação para fazer parte do conselho. Inclusive, você fazer parte do conselho é uma das possibilidades de mérito para você fazer parte para ser eleito, para ser membro da fundação. O que o conselho faz na prática é lida com questões legais. Se a gente é consultado pela comunidade por um caso de violação de código de conduta, isso cai para a gente. A decisão sobre apoio ou não de determinados sprints cai para a gente. ou seja, como o dinheiro da fundação é usado cai para a gente. Decisões sobre licenciamento também aqui. E a questão de como a gente auxilia a comunidade. Importante, se você chegar assim e falar Ah, Érico, o conselho decide o que vai ter no Plone 8. Não, a gente não decide nem se vai ter um Plone 8. A gente não se envolve com o desenvolvimento. A gente apenas ajuda a comunidade a se organizar. E a gente tem um papel de advisor quando existem problemas a serem arbitrados. Esse daqui é o board do ano passado. Daqui, o Victor, que está na segunda fileira no meio não está mais e o Andy Lieb, que não está nessa foto também não está. Entraram o... Vou falar os nomes mais fácil. Presidente desse ano sou eu aqui do Brasil. Vice-presidente é a Kim Paulissen. Então, aqui, segunda linha, última coluna da Bélgica. Ela é uma das líderes da iniciativa Plone Edu. Ela trabalha na Universidade de Leuven, na Bélgica. O secretário, que é quem toma a... faz as anotações e ajuda na organização é o William Fanny, que está aqui no meio. Ele é da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Importante, ele não é desenvolvedor. ele é um gestor e não é gestor de conteúdo, ele é um gestor e ele foi escolhido para a comunidade por colaboração com a comunidade sem ser código. Além disso, nós temos o Paul Hulland, segunda linha, primeira coluna, que é CISA de mim, de uma ONG de direitos para trabalhadores da indústria têxtil na Holanda. o Jens Klein, primeira linha para cá, que é um dos desenvolvedores mais conhecidos da comunidade Plone, está mais de 20 anos já desenvolvendo com a gente. Além deles, então, temos o Martin Peters, que é o dono da Finiti, que também é um desenvolvedor muito bom dentro da comunidade, belga. E temos o Tee Kim Nguyen, que ele é um canadense, mora nos Estados Unidos, trabalha como consultor para a Plone. Importante, a gente busca diversidade no board, então, é assim, apesar de dessa imagem não ser tão diversa como já foi no passado, a gente tem vários idiomas possíveis aqui, vários sotaques, vários horários, vários perfis de pessoas, e isso é bom, porque garante uma certa distribuição de poder. eu não tenho apenas donos de empresa brigando lá dentro, eu não tenho apenas desenvolvedores, eu tenho um pouco de tudo que ajuda a gente a ser mais democrático. Futuro do Plone, primeira coisa, diversidade, 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 e quando a gente fala diversidade, a gente bate em algumas vertentes que, quando eu fui fazer a apresentação, essa apresentação, eu tinha os números de cabeça, mas assim, olha, a gente tinha 20% das palestras lá eram ministradas por mulheres, é uma vergonha, mas pior que isso, a gente ter menos de 15% das palestras sendo ministradas por pessoas do sul global, isso porque eu coloquei a Índia, porque assim, falta a representatividade de partes da comunidade. Primeira coisa, a gente tem um problema que é, as pessoas usam Plone, sim, a gente não fica sabendo, a gente não consegue atrair as pessoas, então, por isso que eventos como esse são importantes para a gente. O ano que vem, muito provável que a gente tenha o primeiro simpósio na África, Plone Simpósio, está certo, vai ser na África do Sul, vai ser em, provavelmente, Cape Town ou Jonesburgo, mas assim, é um passo importante para a gente e a gente está começando a conversar para ter um simpósio na América do Norte, só que naquela outra parte da América do Norte que a gente conhece como México, vai ser uma iniciativa interessante e a gente está tentando fazer mais ações locais, porque as ações locais trazem pessoas para a comunidade global. É assim, eu espero que depois do dia de hoje alguns de vocês comecem a aparecer no Discord, vocês vão no community.org, vocês apresentem as suas demandas, isso é importante para a gente. além disso, a gente precisa de mais conteúdo e a gente percebeu que conteúdo em vídeo faz diferença, tá certo? A gente tem em inglês o Plony Newsroom e tem o The Plony Podcast. O Plony Podcast é quase revista caras da comunidade, né? Ele é uma entrevista com alguém da comunidade Plony e assim, é legal para quando você conhece pessoas. O Plony Newsroom é um overview do que está acontecendo. E aqui vem o momento que, assim, eu quero levantar que é a comunidade brasileira a gente está fazendo coisas que vão ser copiadas. A gente tem dois programetes, né? O Plony de Norte a Sul que apresenta os casos de uso, o próximo caso de uso vai ser o do TSE e nós temos o Plony mão na massa que é vamos fazer as coisas aparecerem. Assim, ah, eu quero como construir um site novo com Plony. Vamos lá, como construir um bloco com Plony, né? Que também é o próximo tema. A gente quer ter mais disso e mais idiomas. A gente quer ter mais eventos. Aqui a gente tem eventos presenciais, a gente tem a conferência, a gente tem simpósios, sprint, o próximo sprint, o próximo grande sprint que a gente vai ter é o Alpine City Sprint de 6 a 11 de fevereiro em Innsbruck. Depois disso, a gente vai ter o Cerrado Sprint junto com o Engitec, já sabe a data do Engitec. Maio. E aí, em maio também a gente vai ter dois colados na Europa, que é o Buchenstein Sprint e o Beethoven Sprint. Então, é assim, a ideia é, inclusive, assim, a gente esparçar esses eventos de uma maneira que a gente consiga ter mais pessoas. Além disso, 26 de abril, a gente vai ter o World Plone Day, a gente vai ter um World Plone Day aqui em Brasília como sempre. Agora eu olho para a câmera, assim, pessoal de Belo Horizonte, se vocês quiserem fazer um World Plone Day, a gente vai também, vai ser um prazer. E, outubro, novembro, a próxima Plone Conference vai ser no País Basco. Tá certo? Aí a pergunta é, vai ser em Bilbao, Vitória Gastais, aonde vai ser? A gente ainda não sabe. San Sebastião, a gente ainda não sabe. Vai ser anunciado nas próximas semanas, assim como a data. Mas é a oportunidade de conhecer o País Basco, que vai ser a segunda vez que a Plone Conference vai até a Espanha, mas não vai até a Espanha, porque a primeira foi na Cataluña. Assim, a gente parece que gosta de fazer isso. E era isso que eu queria falar. eu queria só recomendar uma coisa para o pessoal que é de universidade, tem umas apresentações da Universidade de Vásquila e a apresentação da Universidade de Bolonha. O pessoal do EBC tem uma apresentação sobre a RAI. O pessoal do Interlegis tem a apresentação da IMEU. E todas as apresentações técnicas da Plone Conference foram de altíssimo nível este ano. Vale muito a pena dar uma olhada. ok? Era isso. Eu queria agradecer novamente. E estou aberto para perguntas. Alguma pergunta? Então, gente, muito obrigado. Peraí, a Rafa tem uma pergunta. Peraí, peraí, tem que... Leva o microfone. Então, Érico, uma vez a gente se reuniu e você disse assim, vamos fazer uma nova Plone Conference no Brasil. Será que o pessoal aqui que está aqui, será que a gente consegue? Eu falei isso. Ajuda para a gente fazer a Plone Conference aqui? O que eu posso garantir? Existe uma pressão enorme da comunidade para a de 2024 ser na África do Sul. 2025 está em aberto e passou pela minha cabeça. Eu acho que dá para organizar. Mas mais que isso, a gente poderia fazer mais eventos, fazer eventos menores e sair um pouco também de Brasília e de São Paulo. E, óbvio, estou aqui com um monte de gente que é de Brasília, então fica meio que chovendo molhado, mas se você não está, não é de Brasília quer ter um evento em sprint, qualquer coisa relacionada à Plone, entre em contato com a gente. Então, a gente tem que comunicar mais com a nossa comunidade, né? Sim. Sim. A gente precisa, inclusive, achar as pessoas. Todo mundo aqui se cadastrar, né? Para ficar sabendo do que está acontecendo. E outra coisa, se qualquer um de vocês aqui tem um caso que vocês queiram apresentar, Ah, mas não é o mais novo. Não importa. A gente quer casos de uso de Plone. Sabe? Uma das coisas que a gente discutiu no World Plone Day foi que, pô, por que não tem tantas empresas vendendo Plone? Porque vocês implementam Plone nos órgãos de vocês, 20 anos depois vocês continuam usando. Vocês têm uma equipe de 4, 5 pessoas que estão super bem lá, que mantém o negócio. Vocês não precisam ficar contratando novas funcionalidades. É ótimo para a organização, é péssimo para a empresa que vende serviço. Mas é assim, é um fato. Por exemplo, o Júlio usar o Portal Padrão é um exemplo de, para mim, um exemplo de vitória do projeto Portal Padrão. Porque não fazia sentido a gente ficar implementando o mesmo projetinho 150 vezes. A Simples, que foi a empresa que criou o Portal Padrão, para a Secon na época, a gente falou, não faz sentido. A gente ficar vendendo a mesma coisa, exatamente o mesmo pedaço de código 20 vezes. É enganação. A gente fez uma vez, as pessoas baixam, usam e vai lá. A gente só precisa melhorar a questão de governança em cima desses códigos compartilhados. Mais alguma pergunta? Peraí, 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 que tem uma aqui. vale pergunta no chat. Temos uma pergunta no chat. Então, vamos lá. O Léo Souza, vale pergunta no chat, sim. E a pergunta é, vamos inserir mais o Nordeste nessa agenda aí também, caro Érico. Meu, vamos lá. o Léo não estava aqui, o Léo tem um caso de uso, ele é o primeiro caso do Plone Norte a Sul usando machine learning junto com o Plone para prever evasão escolar e é um projeto interessantíssimo a empresa em Moie. E, assim, ele não devia estar na sua apresentação, né, Júlio, quando você estava chamando a gente para ir para Paraíba. E assim, e ele fala aqui, conte conosco aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, gente, é isso. Nós vamos para a próxima apresentação, só colocar aqui o videozinho. Próximo é a Rafa, certo? Não, é o Loreto primeiro? É o Loreto primeiro falando da EBC e depois a gente tem a Rafa e depois a gente vai fazer uma rodada de bate-papo. Então, obrigado. Vamos para...